E eu começo tranquilidade né mano, sabe que na base eu tô insano Cê sabe né meu mano, sua morte vai ser breve É o JVL, sua morte transmitida na JBL Então tem que entender, frequência BPM Por isso na minha frente com certeza você treme Cê sabe né meu mano, então me atura Vou matar o grande e depois a miniatura Agora eu começo na sessão, dando aula de improvisação Fala que eu tô tremendo, te mostro meu seguido Eu que tô tremendo e é você que tá com medo Seu bosta, por isso hoje cê fica sem resposta E hoje aqui eu vou moçando as minhas propostas Me chama de Moisés, aqui já deu pior E hoje eu mato esses dois e uma cajadada só Uma cajadada só, demorou, vou te contar Cê sabe que o jornal veio pra espantar Sabe porque o freestyle é instantâneo Você é Moisés, o maior que é meu cajado Tô conto pra abrir teu crânio É isso que acontece, então fica quieto Cê sabe que o jornal é mais avançado que o Zeto Olha só, você é comum Ele é transmitido na TV Você é em lugar nenhum Tranquilidade na sessão É transmitido na TV Passa ideia pro coração Passa visão Pois isso aqui é conhecimento Por isso sua rima bosta vai com o vento Fala de coração Seu flow é uma merda Hoje eu te mato sem vão Meu coração aqui é de pedra Presta atenção Olha aqui na cena Me chama de Peter Parker Hoje eu mato o homem aí Cala a boca, mano Eu tô nessa espera Cê sabe que a rima que eu mando é pra galera Seu coração pode até ser de pedra Coitadinho, se eu te jogar Sacacolândia tu já era Criativa Criativa, hein Aí, pela ordem Vocês ouviram, vocês decidem Quem tiver menos barulho tá fora Barulho para Santana Barulho para JVR Barulho para Jornal Por enquanto, Jornal, vamos fazer mais um Entre o Santana e o JVR, certo? Barulho para Santana Barulho para JVR JVR está na batalha também É isso Vamos que vamos para o Yo, yo Vai morrer, ele vai morrer Vai morrer Vai morrer, ele vai morrer Vai morrer, ele vai morrer Vai morrer, ele vai morrer Vai morrer, olha só esse menininho Tudo bem meu amiguinho, tudo bem Você é um artista, então hoje eu vou fazer o papel De um jornalista, como vai? Tá tudo bem com você? Na Eu tô nervoso, eu não passo RAP Aí não tem como você me responder Porque o Jornal tá no labirinto Não tem ponte correr Coitado desse leque, que a era cê sai Porque o Jornal se vem picotando no estilo samurai Cuidado de você Porque cê é otário Cê tá lascado, pois hoje meu nível é saia de lendário É isso, então tem resposta do outro lado JVR, 32 segundos Solta DJ Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Falou que eu sou menino, o meu freestyle consome Por isso que hoje na minha frente você some Em toda minha frente você some Falou que eu sou menino na sua frente Com o Mike eu viro homem Por isso cê não aguenta, hoje sua casa cai Por isso que hoje não adianta chamar papai Aqui é o Jornal, só que hoje o mar não tava peixe O mar dá pra tubarão Hoje cê não aguenta, sabe que cê morre E comigo aqui, sabe que o sangue escorre Por isso que aqui o freestyle eu adquiro Por isso na sua frente aqui eu viro vampiro Viro vampiro, freestyle é verdadeiro Por isso que eu venho pra representar os brasileiros Viro o que te amo Por isso que aqui eu vou desenvolvendo Então agora eu vou gostando Minha rima dispara Vou tirar essa Juliette com um soco na tua cara Presta atenção, mano Instrumental Por isso eu vou mostrando que meu flow é ideal Agora eu venho no caminho Não adianta fazer cara de deboche Hoje eu vou matar o famosinho Então agora presta atenção Já ganhei o rock do tubu e não deixo pra depois Aquele filme foi O Mata é parte 1 Agora eu vou matar você O famosinho parte 2 E aí, Jornão Tem as costas do outro lado 30 segundos para Jornão Vamos que vamos, DJ Demorou, demorou, demorou Aí irmão, cê sabe que eu represento essa molecada A rima que é boa É bem articulada Falou que é vampiro na pegada Entrada que eu vão vir o doidão Que chupa qualquer parada Aí tá complicado Então fica quieto Cê sabe que é agora Conversa é dialeto Chamou de famosinho, tudo bem Pode matar o famosinho Hoje eu dou uma aula por ninguém Aí tá complicado Fica quieto, rapá Porque cê sabe que Jornão veio Se pronunciar Você é tubarão nessas ações Eu sei não faço isso, pontei você Eu assisto a dor de tubarões Então cê fica quieto Esse é o dialeto Cê tá ligado que isso é o papo reto Cê sabe que aqui eu não amarelo Cê pode ser o tubarão No julgamento é o que bate o martelo Pela ordem, vocês ouviram Vocês decidem Barulho para JVR Barulho para Jornão Jornão está na próxima Faz barulho, vai matar na próxima